Preparando aqui mais um lanchezinho aqui para os cachorros, para que eu vou comprar uma ração ali, que acabou essa ração aí. Ontem mesmo eu dei, tinha um cachorro lá que ele gostou muito da ração. Acho que ele foi acostumado com ração, né? E o nego pega depois e joga os bichinhos na rua. Aí eu vou comprar ali, misturar aqui. Vou sair agora, já deixo dentro do carro. Se eu ver algum perdido aí na rua, já... Água e comida, eu sei que ele... Hoje ele vai encher a barriga. Tá aqui já, pronta aqui a raçãozinha. Ração boa sem corante, de carne. Misturei aqui com o resto de comida. Eu vou dar uma saída e... E aí eu levo, deixo no carro, já tem água lá, já botei lá. E se aparecer algum cachorro na rua aí, a gente dá a comida. Deu uma parada aqui no perinho aqui. Sorte que encontrei essa cadela aí, magrinha. E aproveitei que eu já ando com a ração, ó. Vou botar água pra ela depois aí. Essa deu até sorte, viu? Porque aqui no perinho ninguém dá resto de comida. Tá aqui, ó. Encontrei essa cadelinha aqui, coitada. Veio ela sempre aqui na rua. Fome retada. O cara até enxotou ela ali. Olha que fome retada, ó. Você tá doido. Mas eu já dei comida pra esse cachorro. Tô achando que esse cachorro foi a turma pelada, aconteceu alguma coisa. Ele tá, ó. Sem conseguir fazer movimento nenhum. Tô tentando dar comida, mas ele não tá nem conseguindo comer, coitado. Tadinho. Não tá conseguindo nem comer. Tá nem conseguindo pegar a comida. Passei e vi ele aqui deitado nesse capetezinho. Não sei se é aquela doença também do carrapato, né? Eu dei comida semana passada. Tá até no vídeo aí. Ele tava saudável, rapaz. Poxa. Vou desligar a câmera aqui pra poder ver se ele consegue comer aqui, coitado. É que eu não posso fazer nada, velho. Se ele comer, pelo menos, ele não fica tão fraco. Tem um ali, outro ali e outro lá. Vamos comer vocês? Tão com fome, não? Não. Vamos comer aqui, rapaz? Sem confusão, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Tem comida aí pra todo mundo, né? Você? Pera aí, deixa eu desligar aqui. O outro tá aí. O outro tá aqui. O outro tá ali. Esse dá, gozinha. Pode comer aí à vontade, hein? Fiquei com pena do branquinho ali, rapaz. Mas não posso fazer nada. Não conseguiu comer direito. Pelo menos, eu tô dando três. Com mais outro aí, que eu já dando cinco cachorros já hoje. A bateria tá acabando, mas esse é o último aí, ó. Esse cachorro tava com um pedaço de coisa na boca ali, ó. Uma pelanca de galinha. Largou, foi comer. Vou dar mais pra ele. Pra gravar ainda, ó. Mais um aqui que eu encontro. Mais um que eu encontrei perdido. Mas Fidalgo não quer, não. Como aí, vai, rapaz. Vai. Hoje o dia foi cachorro pra caramba, né? E perdi até as contas. Esse não quer, ó. Como, rapaz? Hoje o dia foi cachorro pra caramba, né?